O pomado é cada dia mais lindo, né? Graças a Deus, a chuva tá tudo madurando. Tem muita mexerica. Minha patinha tomando banho. A mora tá começando a dar agora. É um pé de maçã. Pé de pera. Olha a quantidade de mexerica. Mexerica carioquinha. Esse aqui é de limão. Como tá carregadinho. Esse é limão. Olha o tamanho dessa laranja. Que top. Olha o tamanho. Esse aqui é mexerica pocã. Olha o tamanho. É muito bom. Toda hora eu vim aqui e tiro um. E esse é meu pé de laranja serra d'água. Ai, meu Deus. Eu sou apaixonada. Olha o tanto de laranja. Tá hiper mega carregado. Esse aqui é o pé de limão. Esse limão aqui... É Haiti que eu chamo. Acho que é Haiti mesmo que fala. Aqui mais laranjas. Mais laranja. Olha essa aqui madurou tanto que até partiu. Até partiu ela. Esse aqui também é mais laranja sanguínea. Não sei se alguém conhece. Laranja vermelha é laranja sanguínea. E ali embaixo é minhas relíquias. Minhas samambaia. Minhas plantinhas. Isso aqui tá meio caidinho. Tá precisando de mudar. É isso aí, galera. Deixa seus likes. Curta. Se gostar, compartilhe. Convida um amigo. Vamos fazer um canal bonito. Que assim o YouTube continua postando os nossos vídeos. Tá bom? Curte. Deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu like.